Boa noite aos colegas e às colegas que estão aqui ingressando na sala. Já são 6h35, mas o pessoal está bem pontual, todo mundo já chegando. Obrigada, professoras Laura Mato, Cris Keik e Andréa Ciatti por aceitarem dar sequência. O objetivo do nosso encontro de hoje é retomar a primeira mesa. Então, a primeira mesa composta por vocês representando cada uma das linhas trazia uma apresentação dessas linhas e, portanto, uma apresentação do próprio programa. Hoje nos reencontramos para retomar um pouco aquele diálogo inicial focando num tema muito específico, muito próprio do IELA, que é a questão do latino-americanismo. Só lembrar que nós tivemos alguns encontros anteriores que discutiram a interdisciplinaridade e a interculturalidade, também como componentes dessa identidade IELA. Então, hoje a gente já vai mais especificamente no nosso latino-americanismo com a reflexão que vocês vão trazer para nós. Então, na nossa organização, cada professor, vocês teriam por volta de 15 minutos e aí depois a gente faz uma rodada com participações das pessoas que estão aqui presentes. Tá bom? Então, agora eu fecho aqui meu microfone e passo a palavra para a professora Cris. Boa noite a vocês que estão aqui nos assistindo. Acho que a ideia é a gente continuar um debate, uma conversa, que a gente já começou aqui naquela primeira live, como a Diana comentou, e na qual surgiram uma série de questões. Algumas das questões foram levantadas a respeito... Bom, qual que é o latino-americanismo do IELA? O que são esses estudos latino-americanos e de que maneira estão organizadas as linhas? Será que as linhas de pesquisa do programa nos ajudam a organizar os nossos trabalhos, tanto na visualização do que a gente tem produzido, quanto no momento a interação entre os pesquisadores, a articulação entre os pesquisadores? E essas eu creio que foram perguntas que foram geradas, inclusive, de percepções muito diferentes. Então, eu, que novamente estou começando, não sou a pessoa mais indicada para começar essas reflexões, porque cheguei no programa um ano atrás, e quando eu cheguei, a gente já estava no movimento dentro do programa, de tentar visualizar, organizar as linhas de pesquisa, que se reconfiguraram de um modo novo também há pouco tempo, com a criação de uma terceira linha. Então, a minha fala naquele primeiro dia foi no sentido de tentar visualizar e dar por centrar a existência dessas linhas de trânsito culturais, para tentar identificar nela o que haveria singular. E mais a partir das colocações dos colegas, do professor André, da professora Laura, a gente avançou nesse questionamento e nos perguntamos, o quanto essas linhas são fruto de uma organização que faz dentro da gente, ou o quanto elas são mais uma demanda democrática da CAPES? Está ruim o meu áudio? Estou vendo aqui? Sim, está cortando um pouco. É o meu áudio? Se eu fizer assim, melhora? Muito. Estava bom, outro dia? Ah, bom, então é isso. Enfim, para tentar resumir, a ideia era a gente se questionar, foi uma coisa que eu não fiz na minha fala, porque dei por sentada a linha, dei por estabelecida a organização das linhas, mas a gente se questionar novamente sobre o quanto elas nos ajudam. E aí, a partir dessas perguntas, a gente se dispôs a fazer um novo levantamento, olhar para a produção de cada linha e tentar nos perguntar, então, voltar novamente a essas questões que foram levantadas naquele dia. Então, eu fiquei de avaliar, de fazer uma breve apreciação da produção da linha Trânsitos Culturais. E isso eu fiz com algumas questões que eu tive em mente, mas que eu acabei organizando essas questões a partir de um instrumento que eu achei interessante, que o professor Andréia propôs, de como a gente poderia visualizar. Não sei se tem como eu compartilhar a tela. Tem, Cris, eu vou te colocar como apresentador aqui, tá? Último botão à direita é para compartilhar a sua tela. Tá, então, vamos ver aqui. Não sei se vai ficar muito pequenininho. É, mas eu não consigo. Aparece, abre o quadrinho, mas não fica disponível para o botãozinho de compartilhar. Nilton, que tal se a Cris manda a minha mensagem? Aí saiu a minha mensagem. Erro na permissão para... Erro na permissão. Vou sugerir, Cris, você mandar por e-mail para o Nilton e aí ele projetar. Pode ser, Nilton? Pode ser. Tá, vou fazer isso rapidamente. Bom, ok. Ai, pior que eu vou ter que converter primeiro. É mais melhor que o Papalhaes. Bom, será que... É melhor que o Papalhaes, não é o que a gente vai ser amado. Vou ter que converter. De formato que tá, Cris? Tava no Pages. Não, tá. Um, tá. Não, tá. Obrigada. E aí, como está tudo ao vivo, a gente fica mais nervosa, demora tudo mais. Pronto. Fica tranquila, Cris. Hoje a gente está quase em casa. Tá, mandei sem nenhum assunto. Para o e-mail da secretaria do IELA. Estou baixando aqui, Cris. Bom, então, acho que vai ser mais interessante olhar a tabela, com base nessa organização que propôs o André, para vocês conseguirem visualizar o que a gente observou. A gente abriu todos os trabalhos, todas as dissertações produzidas na linha, em cada uma das linhas, e fomos colocando o título do trabalho, a área do estudante do orientador, os países envolvidos no trabalho, e aí as perguntas que permitiriam a gente fazer uma avaliação. aderência à linha de pesquisa, aderência aos estudos latino-americanos, e os nomes dos pesquisadores. Ah, é que está em pesquisa. O mestrando e o orientador, o mestre e o orientador. Eu tive algumas dificuldades, em algumas observações, não está tão objetivo a minha tabela. Mas o que eu observei? A partir desse levantamento, eu estava prestando atenção nessas questões. A gente olhava resumo do trabalho, as palavras-chave, muitas vezes eu fui na bibliografia também, para ver qual era o diálogo que estava se estabelecendo no trabalho, para tentar avaliar, sobretudo, a aderência, a linha de aderência aos estudos latino-americanos, e essa dimensão interdisciplinar, eu acho mais difícil de avaliar, só por essa leitura tão rápida. E aí, nesse sentido, é interessante olhar para a formação do estudante do orientador. O que eu observei? Na linha transitos culturais, dos 31 trabalhos defendidos, Pelo menos em... Baixa lá no finalzinho, Newton, por favor. E agora o microfone cortou de novo, né? Tá bom? Agora? Mais ou menos. Nilton, lá embaixo, eu acho, ainda mais. Dos 31 trabalhos, se a gente for olhar, pelo menos 25 deles, eu diria assim, sem dúvida, tem alguma aderência à linha. Sem dúvida, sim, né? A partir dos critérios aí que depois eu vou comentar com vocês. Mas em muitos deles, eu não sei se é um exercício que a gente faz, porque a gente sabe que já existe outra linha, né? Vários dos trabalhos eu já... Bom, eu percebia. A gente pode atribuir o trabalho como pertinente à linha transitos culturais, mas a gente percebe um subconjunto dentro desse que foi o que deu origem à linha de fronteiras e diásporas. Então, eu não sei se isso é uma percepção que eu tenho, porque eu já sei que existiu, mas é que em alguns trabalhos que eles estão mais sentados aqui no território, falam alguns trabalhos, né? Que focam, inclusive, na UNILA como um campo de pesquisa, de estudo, ou na região de escolas de fronteira, ou na arte, na produção aqui da fronteira. Então, a gente... Talvez porque eu já saiba que existe essa linha, eu falo assim, bom, esse tem aderência à linha, mas a gente já percebe uma afinidade maior com essa outra linha que surgiu depois. E outros trabalhos, né? Muitos trabalhos na área de literatura, de cinema. Alguns trabalhos na área de direito. Trabalhos na área de música. Então, tem alguns trabalhos, tem alguns orientadores que estavam nessa linha foram para a linha Práticas e Saberes. Questão indígena, né? Não sei se tem trabalhos com essa temática. Então, num sentido amplo, a gente... Eu diria que a nossa linha Trânsitos Culturais, ela acaba sendo... tem bastante flexibilidade em termos, né? Porque alguns... Tanto alguns trabalhos, né? Seriam vistos na outra linha de pesquisa, quanto também em Prática de Saberes. Tem alguns orientadores que acabaram indo para essa outra linha. Quanto aos estudos latino-americanos, também. Dos 31 trabalhos, em 24 deles, é... a gente poderia também perceber um... vamos dizer, um horizonte latino-americano. Seja na proposta do tema, seja na perspectiva de análise, seja nos diálogos estabelecidos com a bibliografia, com a discussão teórica, tem de algum modo estar presente, mesmo em alguns trabalhos que tinham algum recorte nacional. Então, por exemplo, se a gente for pensar um trabalho que trata da... da questão... da guerra às drogas, que foi feito a partir da análise do discurso. A gente fala em guerra às drogas, por mais que o trabalho fosse focado em determinados... com foco em corpos específicos, de países específicos, falar desse tema é falar de um tema que repercute em todo o continente. Sim ou sim. Ou de um trabalho que falou sobre as cantadoras, um grupo específico no litoral colombiano. Então, novamente, um trabalho de campo num lugar muito específico, mas que fez todo um enlace com a discussão da diáspora africana, das mulheres, da discussão do feminismo negro na América Latina. Então, aí você tem um enfoque específico, nacional, inclusive regional, mas que tem uma abrangência e uma perspectiva continental. Bom, e foram poucos trabalhos, realmente poucos, que a gente olha e fala assim, bom, esse aqui não tem essa perspectiva, acabou fazendo recorte nacional e nele ficou. Não chegou a fazer, ainda que fosse até possível. Mas são poucos os trabalhos. Eu acho que eu já estendi meu tempo. Depois a gente pode voltar à minha leitura, mas é isso, eu faço uma leitura com essa dificuldade de alguém que chegou agora. Então, foi uma olhada breve a partir dos resumos dos trabalhos, sem conhecer o caminho de cada um e como chegou. Então, eu diria que encerro por aqui para a gente continuar depois. Obrigada, Cris. Agora a gente passa, então, para o Andréia e vamos deixar as perguntas e comentários para o final. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado de novo por esse convite. a minha abordagem é bem parecida com a da Cris, com a diferença que se ela acabou de chegar, eu cheguei desde o começo. Mas não é uma grande vantagem, embora alguma vantagem exista, de fato, porque se trata de uma questão muito complexa. E como todas, ou quase todas, as pessoas complexas, eu não tenho certeza se a abordagem melhora ou piora, se é feita com algum nível de subjetividade. Ou seja, quanto influenciam na minha avaliação as minhas próprias opiniões sobre alguns fatos, como daqui a pouco eu vou tentar mostrar. Tinha dois ou três temas misturados, cruzados, articulados aqui. os nossos trabalhos, os trabalhos que foram defendidos no IELA, são interdisciplinares, são latino-americanos, têm essa proximidade, esse parentesco com aquilo que é oficialmente dito por nós mesmos sobre as linhas de pesquisa. Aqui eu vou dar preferência à questão da América Latina e das linhas de pesquisa. eu tenho um esquema parecido ou igual a esse da Cris. Newton, você acha que eu consigo eu mesmo mostrar? Eu vou te colocar como apresentador, André, e você tenta compartilhar a sua tela? Vamos ver, vamos ver, se consigo gostaria. Ou você pode fazer a upload para a plataforma? Acho que você consegue também. Não sei. Deixa eu ver. Onde é que eu tenho que clicar para eu poder apresentar o negócio? Ali no meu botão é a direita. Vamos ver. E aí, clico no meio, compartilho, e... Isso. Agora eu mostro isso aqui. Entendo. Silêncio. Talvez tenha que dar um zoom. Não conseguimos ver, sim. Do jeito que estava, estava bom, André. Estava bom. Não conseguia ver. Bom, na nossa linha de pesquisa, prática de saberes, que é como falamos outra vez, em tese, deveria receber, diferenciando-se das transgências culturais, trabalhos mais voltados, mesmo que de forma interdisciplinar, nas áreas de história e da antropologia, mas sociais, em tese, um pouco menos estéticos, também tudo em tese, eu contabilizei 36 dissertações defendidas. lembro, enfim, informo, que, na verdade, nesses dias, não consegui ir além da releitura dos títulos, das dissertações, e me baseei muitíssimo na minha própria memória, praticamente todas as dissertações, e eu as conheci, ou porque fui orientadora, ou porque esteve numa banca de qualificação ou da defesa, ou porque os estudantes, digamos, tiveram presente nas minhas aulas, inclusive de metodologia, em que eu sempre abordo com muita, ou tento abordar, com muita profundidade, os projetos de pesquisa. A minha avaliação, para ser mais rápido, que eu, em amarelo, eu coloquei aqueles que eu acho que não aderiram à linha de pesquisa, né, e são cinco dos 36. Então, a princípio, se teria uma avaliação positiva, ou seja, dos 36 trabalhos, pelo menos 30, 31, teriam, sim, uma aderência à linha de pesquisa prática de saber da forma como ela, a linha é descrita nos textos do nosso programa. Com relação à aderência à temática latino-americana, é um pouquinho menos interessante o panorama. Eu calculei 24 que aderem e 12 que não aderem. Mas o que eu considerei não aderentes? Eu vou mostrar esse outro quadrinho que acabei fazendo só hoje, portanto, não pude compartilhá-lo e discutí-lo com a Laura e com o Cris. Eu considerei, eu vi, me pareceu olhando agora a tabela da Cris, da outra linha, que na linha nossa, para os dias de saber, são menos frequentes trabalhos, dissertações que aparecem mais em um país, uma perspectiva mais ampla, menos nacional. Estão vendo aqui o quadro. tem 11 dissertações que só abordam temas brasileiros. E essas 11 dissertações foram escritas por 11 estudantes do Brasil. E claro que aqui pesa um pouquinho a minha formação, a minha, talvez, de antropólogos, os antropólogos valorizam muito a pesquisa pelo viés da alteridade. Então eu penso, o brasileiro que escreve e faz pesquisa só sobre o Brasil se perde um pouquinho essa dimensão. Mas não quero ser injusto, não quero ser injusto com esses 11 estudantes, esses 11 mestres e estudos latino-americanos, até porque, repito, seria necessária uma leitura mais atenta, um pouco na perspectiva que a própria Cris acabou de falar. Depende inclusive da abordagem metodológica, dos autores que são convocados na bibliografia para ajudarem trabalhos de tema peruano, já com um aluno colombiano entre esses cinco. Quatro trabalhos abordando o Paraguai, com dois estudantes do Paraguai e dois do Brasil. Quatro, olha que interessante, quatro trabalhos de tema argentino escritos por dois estudantes brasileiros, uma equatoriana e uma chilena. E depois, algumas combinações, Brasil e outros países. Por exemplo, em alguns casos, Brasil, Argentina, Paraguai, aqui trabalhos de fronteira. Sobre isso, Cris, eu acho que o fato que tem trabalhos na linha de fronteira foi um dos fatos que deu origem à ideia de ter uma terceira linha abordando mais diretamente questões de fronteira. E aqui estão, enfim, os outros temas, países e a formação de quem escreveu. É muito difícil, é muito difícil, pelo menos eu, não consigo achar ainda, mas é um trabalho muito incipiente ainda, estabelecer-se esses dados muito brutos ainda, ainda carentes, evidentemente, carecem por completo de uma análise mais aprofundada, são decisivos, são suficientes para dizer a nós mesmos, aos nossos estudantes, se os trabalhos estão na linha de pesquisa, se são latino-americanos, etc. Eu acho que é um trabalho que deveria ser feito em conjunto, Laura, concordo, talvez, talvez, as pessoas que fazem o IELA, professores e estudantes. Mas, uma coisa só, para finalizar, me sinto, embora, me sinto de poder dizer, embora reconheça que é um pouco delicada. Veja só, o que acontece, quando um estudante entra no curso de graduação, ele entra com alguma certeza ou alguma convicção, definição de que ele vai querer estudar, por exemplo, história, ou letras, ou antropologia, ou química, etc. Só do meio do caminho para frente, na primeira das hipóteses, decide um tema para escrever o TCC, ou seja, o debruço, o debruçamento definitivo de conclusão de curso. ... caminho, ou por o orientador de iniciação científica ou de extensão, se ele passar por um programa desse, ou pelos professores que dão disciplinas metodológicas, etc. Ou seja, a ideia é o oposto. Eles entram com uma ideia muito clara, nenhuma ideia de como será o mestrado, mas uma ideia muito clara de que tipo de pesquisa querem desenvolver. Isso é uma vantagem por um lado, mas também pode ser uma desvantagem. E aí, eu acho que deveríamos pensar com muita tranquilidade, com muita modéstia, de forma muito dialogada, se não é possível... Claro que isso acontece. em alguns casos, por exemplo, me vê um estudante com um bom projeto, com um tema que eu considero relevante, mas que, por exemplo, aborda só o Brasil, né? E que aborda... E que não me parece alcançar aquela... Nível de latino-americanidade, que, inclusive, como sabemos, é impossível de medir de forma empírica, mas, enfim, que alguma coisa que é oposta àquilo que normalmente nós dizemos, né? Muito frequente, olha, recorte, recorte, diminua, o alcance é muito grande. Paradoxalmente, nós deveríamos encontrar, de alguma forma, em algumas circunstâncias, formas de estimular os estudantes, os estudantes a abrirem, ampliarem, não é o fôlego, o alcance de algumas pesquisas, para que dentro do mestrado latino-americano e estudos latino-americanos, mesmo entrando com um projeto 100% brasileiro, que é, como o meu levantamento mostra, o que entra majoritariamente, o que entra, que sai majoritariamente, pudesse ser, alcançar esse, conquistar esse alcance geopolítico, epistemológico maior, né? Trabalhos mais latino-americanos mais ou menos brasileiros. Sei que no Prolan, sei que no Programa de Estudos Comparados tem quase obrigações, desde o edital, eu devia voltar a ler os editais, de propor sempre projetos, quando se entra na seleção, de natureza comparativa, de perspectiva comparada. Então, tenho certeza se isso é bom, mas seria também uma coisa mais cedo, mais tarde, a ser discutida, conversada, debatida entre nós. Então, concluo com isso, talvez caiba a uma, a nós, docentes do programa, encontrar, quando achamos necessário, formas abertas, democráticas, paritárias, de propor, em alguns casos, alguns estudantes, uma ampliação de... digamos, acabar com as boas ideias, os entusiasmos, os desejos dos estudantes que entram e que sejam coisas viáveis dentro desse tempo que continua sendo, embora, agora, parece, se acaba de ser permitido uma ampliação dos prazos de titulação, é um prazo sempre muito reduzido, considerando que se tem semestre para disciplinas, semestre para pesquisa de campo, a escrita, a qualificação, o estágio, etc. Então, eu termino aqui também com muito pouco, muito pouco, decisões a tomar eventualmente, seja muito claro. Eu acho que é literalmente hoje um começo de conversa e talvez possamos, eu, Laura, Cris, Laura, Diana, começar um, traçar um roteiro de reflexões para os meses a seguir, até porque com seis, sete anos de vida e ela ainda é jovem, pode se permitir o luxo, no bom sentido, de repensar algumas das suas formas de vida, das suas práticas de ensino, práticas de saberes do nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. A palavra, então, para a professora Laura. Boa noite a todas e a todos. Como a Cris falou, ela é a recém-chegada do programa, mas eu sou a recém-chegada na linha, tendo em vista que essa linha foi criada, na realidade, no ano passado. E também, como a Andréia, também estou há muito tempo no programa, recém-na-linha, e essa pergunta, o que é o latino-americanismo do IELA, parece que a pergunta é essencial, quem somos, para onde vamos, e sempre nos perguntamos isso em etapas diferentes da vida, em etapas diferentes da vida, temos respostas diferentes. Eu acho que estamos numa etapa do IELA, onde a pergunta que fazemos, qual é o que queremos ser, qual é o latino-americanismo do IELA, é um pouco diferente daquela pergunta que fizemos, ou da resposta que tivemos, quando iniciamos do programa. Talvez a minha apresentação vá casar um pouquinho com o que a Cris falou, só que eu fui a docente rebelde e fiz um pouco diferente a apresentação do formato que estava, porque a minha apresentação também já estava pronta e eu não teria como mudar conforme os colegas fizeram, a gente seguir o mesmo padrão. E também tem uma questão muito clara na linha de poderes de astros e mediações, que o primeiro ingresso foi na seleção do ano passado. Então, os estudantes entraram na linha de poderes de astros e mediações somente esse ano. Então, a princípio, nós não temos nenhuma defesa ainda na linha que entrou na linha. Então, temos defesas de estudantes que saíram, que migraram na linha de trânsito para a linha de fronteiras. Então, por isso, tem essa... Fica um pouco complicado a gente falar a partir, especificamente, da linha de fronteiras tendo em vista só as defesas realizadas na linha, porque nós temos defesas que migraram. Milton, próximo, por favor. Então, ali eu fiz um panorama dos docentes que estavam na linha de trânsito culturais e agora a linha de fronteiras de astros e mediações, que vocês podem ver recentemente. Então, três docentes que estavam na linha de trânsito culturais migraram para a linha... A melhor, André, migraram para a linha de fronteiras e nós tivemos dois docentes que saíram da linha de trânsito culturais para outras questões e docentes que ainda se mantêm na linha de trânsito e outros que saíram de prática e foram para trânsito. Então, tivemos um rearranjo muito grande no IELA. Então, temos três docentes migraram de trânsito para as fronteiras e novos docentes na linha de fronteiras com formações diversas. Então, nós temos uma antropóloga, uma professora formada em letras, outra em letras, alguém, um professor da área de comunicação, um sociólogo e advogado, um arquiteto geógrafo e também mais uma professora da área de letras. Qual foi o meu trabalho em que fiz esse levantamento para saber um pouquinho da nossa nacionalidade? E achei bem interessante isso que o Andréia trouxe porque foi importante notar que a linha de práticas teve uma variedade de nacionalidades muito grande, enquanto os que saíram da linha de trânsito e os que, só um pouco, a gente tem colombianos e brasileiros, sete mulheres e nove homens. Nós tivemos, na verdade, 16 defesas com essas seis docentes. Então, eu peguei qual foi a minha metodologia? Justamente, pegar os trabalhos defendidos que foram orientados por essas três docentes que migraram da linha de trânsito para a linha de bandeiras, a partir do título da dissertação dos estudantes que está pública para todos, está pública no site Viela, eu observei palavras-chave que remetem à questão da linha e da América Latina. espero que apareça aqui que eu marquei. Ai, não vai aparecer. Não vai aparecer. Não sei. Bom, no título do trabalho do Bruno, nós temos ali a palavra território, nós temos a palavra América Latina, decoloniais, que aparece também na questão da linha. No Ailton, nós temos cultura afro-chave, brasileira. Na do André, fronteira, territórios. Na do Yuri, não aparece nada no título. Na da Karina, aparece o Nila, mulheres leteianas. Na da Miriam, aparece periferias. Na do Cauê, culturalismo, racial, guerra, guerra, drogas, latino-americana. Na da Estela, né, assim, Argentina. Na do Glauber, né, escola sobre a linha, fronteira do sul, do Mato Grosso do Sul. Na da Isabela, né, fronteira, fronteira, foto do Iguaçu. Na do Maurício, linguagem afro-brasileira. Na da Suzana, a Unila, de novo, né, isso é sobre a Unila. do Odivaldo, Amazônia, Humanidade Quilombola. E o Odivaldo, ele foi um aluno que ele entrou como orientador na linha de práticas, com uma mudança de orientação, ele acabou indo para a linha de trânsito cultural. Então, vou salientar que até aqui, então, foram estudantes que entraram na linha de trânsito e defenderam seus trabalhos ainda enquanto havia linha de trânsito. Porque os próximos dois trabalhos que foram os primeiros trabalhos das estudantes que entraram na linha de trânsito, mas já estava tendo essa migração, né, já estava na linha de prontas. Então, aqui se a gente for ver no título em si, não tem nenhuma palavra que reveta imediatamente, né, a questão das fronteiras, mas tem questão do feminismo, que está sendo discutido na linha de fronteiras também. A da Mayara, a Mayara, desculpa, tem questão da memória. Então, às vezes, o título nos traz pouca informação sobre o que realmente o trabalho está lidando, né. Eu não consegui ler os resumos como a professora Cristiane fez, né, seria um trabalho muito interessante e ler os resumos para saber até que ponto realmente nos resumos a gente tem essas informações, mas eu fiz o trabalho de buscar as palavras-chave das dissertações, né, as duas últimas dissertações ainda não estão disponíveis na biblioteca, então não foi possível. E aqui, sim, foi bem interessante, nas palavras-chave do resumo, eu marquei, né, em verde, o que vocês podem ver, são essas, o que remete justamente à linha de fronteiras, mesmo pensando que essas defesas foram feitas enquanto não existia linha de fronteiras, mas que remete à linha de fronteiras e remete também à questão da América Latina. Não vou ficar lento se vocês aí podem ver à vontade. Próximo. Próximo. Só em um resumo que eu não encontrei nas palavras-chave do resumo, algo que remetesse diretamente à questão da linha e à América Latina, mas em todos os outros, né, palavras que remetem, né, tanto à linha quanto à questão da América Latina. E, né, já também fazendo a reflexão, que os colegas trouxeram, alguns trabalhos também estão exclusivamente, né, como o André, pelo Brasil, brasileiros, mas como a Cris também trouxe. É impossível dizer que, por mais que sejam feitos em comunidades aqui no Brasil, que tenham essa perspectiva nacional, né, porque elas remetem a problemas da América Latina, né, então, o estudo de casos pode ter sido feito numa escola de fronteira aqui, mas uma escola de fronteira aqui em Código do Sul, por exemplo, a gente pode também dizer que representa vários espaços da América Latina, né, tem visto que temos estudantes que nós são realistas, temos questões de imigração, tem a temporalidade toda que remete a questão da América Latina, né, e é isso, né, porque não temos mais palavras-chave, né, porque as últimas dissertações ainda não estão disponíveis, né, então, por mais que a gente possa, é interessante a gente ver isso, né, por mais que sejam dissertações que entraram na linha de trânsitos, essa questão do território da região sempre esteve presente, né, se a gente for pensar aqui as palavras-chave já no início, né, essa dissertação aqui foi logo no início, então, se vocês já estavam se pensando a questão da região, mesmo não havendo essa terceira linha, né, e para mim, como, novamente, né, eu reitero, essas palavras falam de relações étnico-raciais, por mais que seja de uma lei, nacional, é impossível não falar, não pensar nas questões latino-americanas, na questão da diáfrica que houve na América Latina, né, quando a gente fala de interseccionalidade, é pensar também todas as relações que aconteceram, né, em outros países também, então, é ver um pequeno locus, né, de pesquisa aqui, mas que é refletido também em outros países, mesmo sendo uma pesquisa, às vezes, só nacional, então, eu acho que a gente deixa mais dúvidas, talvez, do que certezas, eu acho que é importante ter essas dúvidas, para que a gente entenda melhor o que a gente quer, né, daqui, não, eu não tenho nenhum, é, uma dissertação que é comparativa, não tem, então, é um pouco diferente do que o André trouxe, né, essa questão de comparativa, que não tem nenhuma, que aparece o comparativo, mas, mesmo que não tenha o comparativo, eu, todas as palavras-chave que aparecem aí, remetem a questão da América Latina, e, talvez, esse comparativo surja justamente por ser um brasileiro que tenha falado sobre mulheres de 18 anos, né, então, ou sobre uma brasileira que falou sobre videocomunicação na Argentina, a gente, então, é complexo discutir, isso, e, por isso, que a presença de todos aqui, trazer essa discussão e a participação de quem está aqui é bem importante para a gente entender o que a gente está querendo aqui. Obrigada, Laura, você já terminou, então, né? Tá, eu vou, ok, eu vou me permitir então fazer um pequeno resumo do que vocês trouxeram bem rapidamente e aí passo a palavra para os colegas que estão aqui também para comentarem, né? Eu achei bem interessante, Cris, porque você diz que você chegou agora e tal, você sempre faz essa fala, mas eu acho que você soube captar muito bem um espírito do Iela, que aqui também me permito fazer alguma consideração como alguém que está desde o início do programa, né? Quando você fala de abrangência e de perspectiva continental, que eu acho que foi retomado pela fala da Laura Mato também no final, quando ela diz, olha, não tem um tema comparativo, mas é impossível falar desse tema sem tratar uma abrangência da América Latina ou sem aprofundar em termos continentais, né? Então, eu acho que por aí a gente vai percebendo que o nosso latino-americanismo nunca foi e não tem essa intenção comparatista, né? Isso, para mim, já era algo que eu pensava e ouvindo vocês três apresentarem, isso ficou ainda mais claro, quer dizer, o nosso latino-americanismo não tem um fundo comparatista e, ao mesmo tempo, onde é que ele está, então? Se não é através de comparação, onde é que está? Está na abrangência, está na perspectiva que vem inerente às discussões que estão ali colocadas, né? Isso tomando um pouco a apresentação da Cris, da Laura Mato e também da minha própria experiência no programa. E o Andréia, por exemplo, cita... E complementando também, talvez o Andréia tenha falado disso, quando ele fala na ampliação do escopo, né? A questão de ampliar o escopo do trabalho, né? Traz essa questão continental, né? Que é, muitas vezes... A ampliação do escopo faz com que se trabalhe o continente. Sim, exato. E aí o Andréia falou de programas co-irmãos que temos, que trabalham na perspectiva comparada. E é curioso porque nesses outros programas isso é um dado explícito, né? Essa é a alternativa escolhida pelo programa. Não é o caso do Iela, né? Nunca foi o caso do Iela de trabalhar em perspectiva comparada. Eu acho isso muito interessante. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria ressaltar que também me surpreendeu muito porque essa visão eu não tinha que é de como a linha de fronteiras diásporas e mediações ela sai organicamente. Ela não é um negócio inventado da nossa cabeça que caiu de paraquedas. Ela é algo que já estava ali se gestando e com o amadurecimento do programa ela chega a se constituir como uma terceira linha do programa. acho isso extremamente relevante também para nós, né? E por fim já terminando e passando a palavra para quem quiser também comentar tem vários colegas na sala eu fiquei me perguntando se a própria pergunta que a gente está colocada se o enfoque para responder essa pergunta será realmente esse que a gente está tomando. Aí é mais uma provocação para a gente pensar, né? será que a pergunta é retroativa? Eu escrevi aqui enquanto ouvia vocês falarem qual é o latino-americanismo do Iela será que essa pergunta ela é retroativa? Ou será que teria mais sentido ela ser projetiva propositiva, né? Porque é muito interessante a gente ver o que fez até agora obviamente isso é parte da nossa autoavaliação mas também tomar o cuidado de fazer um juízo com o amadurecimento que temos hoje fazer um juízo a respeito de outras dissertações já defendidas acho isso talvez um pouco delicado também, né? Então pensar nesse sentido projetivo, né? Prospectivo como é que é esse latino-americanismo que vai se fortalecendo vai amadurecendo ao longo desses anos de funcionamento do programa. Bom então agora vou ver se tem alguém comentando se querem tomar a palavra acho que seria interessante se alguém quiser assumir o microfone e falar um pouquinho Eu acho que a Angela pediu professora Angela fique à vontade para usar o microfone Laura Fortes também que está aqui escrevendo fiquem à vontade para usar o microfone estudantes também, viu? Todo mundo pode falar Olá Me escutam? Sim Ah Eu estava tentando abrir a câmera Bom primeiro eu quero agradecer eu acho que eu acho que não tenho certeza que essas três apresentações foram extremamente importantes para pensarmos algumas questões do Iela O trabalho que vocês três realizaram foi bastante mesmo com as limitações que vocês colocaram na fala que eu não acho que sejam limitações Eles foram bastante detalhados para pensarmos algumas questões a gente estava aqui pensando sobre algumas questões da própria linha na qual eu estou E daí eu queria ressaltar eu acho que uma das questões que ficou bastante evidente que a professora Diana apontou agora e que eu percebi também quando a professora Cristiane fala da linha e a professora fala de uma linha mas do trânsito entre as linhas e que a professora Laura também vai falar na sequência Eu acho que a terceira linha e eu estou falando isso a partir porque nós iniciamos esse debate no Iela a terceira linha nasce exatamente o perceber essa demanda principalmente a partir das pesquisas das discussões teóricas do Iela Essa é uma primeira questão e eu acho que foi ouvindo a fala de vocês agora foi uma decisão bastante acertada do Iela exatamente porque havia uma quantidade eu acho que bastante significativa de pesquisas que estavam se encaminhando para essa terceira linha Então a terceira linha eu acho que ela surge no sentido de fortalecimento de uma perspectiva teórica metodológica dentro do Iela bem importante E a segunda questão que eu gostaria de ressaltar é pensar e eu estava enquanto vocês falavam o professor André professora Cristiano professora Laura apresentando os trabalhos eu conheço vários deles alguns orientei outros porque dei aula disciplina coorientei mas o quanto e daí eu acho que é uma quero reforçar as palavras da professora Diana o quanto é uma característica do Iela pesquisas que às vezes tem característica local elas são realizadas dentro de um contexto local porém com perspectiva latino-americanista e isso é possível perceber a partir da abordagem teórica estou falando dos trabalhos que eu conheço mais principalmente das dissertações que eu li ou as que eu orientei ou as que eu li para participar de bancas e também pensar como questões às vezes que tem que parecem ter uma abrangência local trazem problemas latino-americanistas então eu acho que essa é uma das características muito mais do que perspectivas comparativas o Iela tem uma característica de pensar essa perspectiva latino-americanista a partir da forma como aborda teórica e metodologicamente as questões apontadas e eu estou falando isso tanto com relação às pesquisas realizadas no Brasil como pesquisas realizadas em outros contextos nacionais como a Colômbia nós temos vários estudantes colombianos por exemplo que vão trazer contextos e daí eu vou falar as duas últimas dissertações colocadas na apresentação da professora Laura fui eu que orientei a da Lucia e da Mayra que vão trabalhar na Colômbia com perspectivas com comunidades mas que vão trazer esse debate partidos feministas dos negros da diáspora das fronteiras para pensar esse contexto local então essa é uma questão que eu gostaria de ressaltar e fiquei assim eu gostaria também de ressaltar a importância de nós realizarmos esses debates com mais frequência para pensarmos como está se desenhando está não já estamos na caminhada há um tempo o Iela primeiro mestrado da Unila mas como essa perspectiva latino-americanista se desenha na construção da pesquisa e principalmente das opções teórico-metodológicas do Iela é isso que eu gostaria de colocar e mais uma vez agradecer a exposição de vocês três e que trazem contribuições preciosas muito obrigada obrigada Angela tem uma pergunta da Laura Fortes para a Laura Mato Laura esse levantamento das palavras-chave é muito interessante pois revela o foco da nova linha a partir da sua experiência de migração para a linha de fronteiras como você vê as diferenças entre a linha de fronteiras e a linha de trânsito seriam mais relacionadas às temáticas ou aos aportes teóricos metodológicos eu acho que até você também consegue responder né Diana eu acho que são as duas coisas né são temáticas diferentes são temáticas mais localizadas territorializadas mesmo pensando essa missão exatamente como o título da linha revela né são fronteiras diásporas né imigrações então isso tudo traz já já estava sendo abordado na linha e os aportes teóricos metodológicos eles também são um pouco diferentes eu vejo de que de alguns outros trabalhos que estavam sendo realizados na linha de trânsito culturais né por colegas que trabalham mais com a questão estética né por mais que a professora Diana que foi uma também que migrou da linha de trânsito para a linha de fronteiras trabalhasse com a questão estética a questão o modo teórico e metodológico que ela trabalhava né assim para a gente ver os quatro chaves é um pouco diferente de outros colegas porque traz realmente essa questão dos temas né então eu eu diria que sim é tanto das temáticas quanto da porta teórico metodológico mas eu queria que a Diana e a Angela me complementarem sim eu concordo e acho que a gente só vai ter uma clareza dessa diferença com o tempo né quando a gente fizer daqui a uns cinco anos quatro anos a gente fizer o mesmo exercício que estamos fazendo agora aí eu acho que a gente vai ter mais clareza porque é a gente sabe que precisava dessa outra linha né e que tem uma abordagem diferenciada mas esse sentido ainda muito claro eu também não tenho para ser sincera mas eu acho que sim que há que há diferenças que são tanto temáticas quanto metodológicas agora o André está me lembrando aqui que tinha uma pergunta da Laura Fortes para ele lá em cima que ela diz o seguinte excelente reflexão professor André o recorde pode ser direcionado nesse sentido a fim de ampliar o alcance latino-americanista da pesquisa acha que esse direcionamento deveria já ser incorporado ao próprio processo de seleção dos projetos ou no processo de orientação considerando se a experiência poderia dar exemplos então passo a palavra para o André porque ele também disse que queria acrescentar uma coisinha então pode falar André obrigado Diana obrigado Laura uma coisa rapidíssima sobre essa sobre a linha de fronteiras que de fato teve uma vantagem convenhamos e a Angela e a Diana lembraram isso as duas primeiras linhas foram pensadas no vácuo no seco sem experiência alguma esta nasceu já de uma necessidade que vinha sendo experimentada no dia a dia do programa bom seria se nós pudéssemos se a CAPES deixasse começar um programa sem as linhas e depois no quarto ano no quinto ano vocês agora montam as linhas mas a CAPES não vai deixar nunca de fazer isso aproveito para dizer uma coisa ninguém citou quase até agora a CAPES veja só o fato que nós três tenhamos feito essa análise em que de fato alguma coisa parece não bater com a linha alguma coisa não bater com o latino-americanismo não significa que nós estejamos licenciando excelentes trabalhos eu diria que a grandíssima maioria dos trabalhos que são defendidos hoje elas são de boa ou excelente qualidade o nosso problema é outro a CAPES considera isso também quais são os critérios da CAPES eu Cris e Laura aqui usamos critérios palavras-chave uma leitura duvido que a CAPES creia enfim me permitam crer que a CAPES não vai se debruçar tanto então o que a Cris e Laura vai usar para depois decidir se as nossas linhas de pesquisa estão batendo com os trabalhos e defendidos e vice-versa então temos como se diz tentar mostrar isso até um pouquinho para fora não porque isso possa fazer melhor o trabalho bom Laura não sei se a minha experiência serve muito nesses casos eu acho que é mais viável e parece mais viável mais sensato que sejam os orientadores as orientadoras a quando acharem necessário num diálogo com o estudante propor essa que estamos definindo um pouco a ampliação do alcance latino-americano em alguns casos isso sai naturalmente me lembrei de dois trabalhos um que teve o privilégio de orientar da Mayra sobre fotografia latino-americana foi uma coisa meio louca mas eu acho que deu conta de abordar um panorama da fotografia latino-americana nos últimos 40 anos a partir de um viés específico que era dos festivais e salões de fotografia com fôlego cansativo mas conseguiu e um hoje eu consegui saber poucas horas atrás o nosso querido Bruno Petzl me convidou para uma banca de qualificação para uma aluna que eu não conheço porque deve ser do ano passado Luciana que trabalha sobre festivais de cinema indígena três um no Brasil um no Chile e outro na Colômbia então não sei a abordagem você tem muito interesse em ler esse trabalho mas esse não é um trabalho não creio que seja um trabalho comparativo mas já toma perspectiva tem um tema geral cinema indígena né e ele é abordado a partir de três casos que por acaso evidentemente não tem acaso nenhum estão em três lugares diferentes e bem diferentes da América Latina Brasil Chile e a Colômbia eu acho que esse é um tipo de coisa que nós poderíamos incentivar vou fazer agora para terminar um exemplo chega um projeto sobre festival de cinema indígena no Brasil aí o orientador o orientador diz eu fiquei sabendo que tem também no Chile e na Colômbia quem sabe deve ter no Bolívio no México mas deve ter muito mais né então propor esses pulos do gato sempre que achamos que haja fôlego nos dois lados para não para melhorar mas para fortalecermos essa latino-americanidade dos nossos trabalhos era isso ok Andréia obrigada agora Cris também queria falar uma coisinha pode falar Cris eu acho está melhor esse microfone eu tenho a impressão que os trabalhos que eu vi na mente mesmo conhecendo pouco o programa a minha impressão é que a gente trabalha de uma maneira que é mais interessante do que a do comparatismo ainda que alguns trabalhos tenham viés comparatista e parece que a gente está numa linha muito mais de conexões ou de um transnacionalismo do que de um comparatismo estrito que na verdade nem garantiria em si uma perspectiva de estudos latino-americanos pode ser só comparado de duas realidades nacionais que não façam uma abordagem latino-americana especificamente e então isso é uma questão que eu acho que a gente pode continuar pensando a partir dessa sugestão que a Diana fez que eu achei interessante de pensar prospectivamente qual que é de que maneira a gente quer construir os estudos latino-americanos no IEL e uma outra questão que eu acho que estamos bem vacinados no cuidado com os essencialismos que essa é uma discussão também que é bem presente na crítica de arte na arte contemporânea tem que ser a gente tomar cuidado com uma parte de uma positivação de uma essência latino-americana a gente então essa perspectiva crítica também se passa atrás de perceber uma construção política mesmo uma opção política na construção desses estudos latino-americanos e de uma o Campine deu uma conferência recentemente ele parte um pouco dessa edição contra a arte latino-americana mas por uma arte a partir da América Latina ou pensando a partir daqui e também pensando com produções então o latino-americanismo e ela também se faz pelas conexões que a gente estabelece com a academia na América Latina com os nossos parceiros com as redes que a gente vai mudando aqui então acho que estou pensando em outros eixos dessa prospecção que a gente pode fazer que não deu para ouvir deu sim estava meio cortado mas a gente conseguiu entender direito obrigada e concordo com você gênero número e grau como a gente dizia antigamente concordo bastante com a tua abordagem bom será que a gente tem mais alguém que queira comentar ou acrescentar alguma coisa ou enfim temos ainda uns minutinhos sim professor Aníbal pode falar só habilitar seu microfone micrófono e câmera para isso é bom por lo menos mientras inicia a câmera vou falar já direitamente com é eu acho que é a primeira vez que me estou encontrando com este levantamento assim mais por dizer e por denominado o quantitativo de as de os trabalhos de Miguel conhecia realmente muito de isso estou chegando com isso e e o que a mim para colocar desde uma perspectiva um pouco mais me parece por um lado complicado por outro lado importante perguntar o que é o latino-americano do Hiela é complicado porque é uma coisa para mim parece obvia para muitos não é mas o 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 ve que que se extienda ao território inclusive fora que não seja local que seja um pouco mais amplio ou que seja em términos de teorias intercultural isso não lhe dá necessariamente o latino-americano o interseccional pode ser exclusivamente Brasil o interseccional pode ser exclusivamente Paraguai o interseccional pode ser exclusivamente Bolívia é dizer não 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 o algumas alguns es ou algumas alguns conceitos algumas algumas palavras o de o latino-americano então poderíamos ir mais além que é o que dá o latino-americano é o território é sair do local e mais tampouco eu posso trabalhar Brasil território brasileiro com uma perspectiva muito mais amplia do distrito e eu acho que de alguma maneira vocês e vocês no sentido que me exclui nada mais mas que se formaram em Brasil com Brasil e dentro dessa estrutura acadêmica brasileira é perfectamente possível tratar Brasil sem incluir a América Latina e continuar trabalhando ou incluir a América Latina colateralmente então me pergunto o que dá a perspectiva latino-americana todas as o que Andrea também estuvo tratando de dizer no sentido de identificar um pouco nacionalidade com país que me parece um exercício sumamente interessante porque aí você vê um pouco o perfil de o nacional de IELA mas tampouco isso dá o latino-americano penso o fato de ser paraguai não por isso minha perspectiva vai ser latino-americana pode ser muito concentrada no local ou no nacional ou no estado nacion ainda então talvez nessa experiência que estavam comentando e mesmo nessa experiência dos anos de IELA nessa primeira experiência de aberto ou de aberto da nova linha poderia configurar alguma experiência que posteriormente nos leva a pensar em não sei se institucionalizar porque a mim me parece meio complicado institucionalizar e da mesma forma que coloca Andréa o comparativo o comparativo o comparativo não nos faz América Latina ou seja e no sentido acompanha um pouco o que diz no sentido isso depende muito um pouco das orientações de os riscos que tem cada 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 um pero o que me parece não acho que exista uma ou dois ou três ejes que confiden isso de ser latino-americanos então todo esse esforço me parece fantástico eu acho que estamos aprendendo muito com com isso tanto a perspectiva que faz esse levantamento Lario e Andréa com isso ele é isso a suma as tensões de isso e como isso foi configurando e como as próprias experiências foram configurando e foram levando orientando para um determinado caminho sem que isso também seja único agora sem dúvida eu acho que deve existir de alguma maneira um campo de forças que contenga isso não pode ser tampouco o do todo não pode ser qualquer coisa e de alguma maneira em as perspectivas que estão levantando contribuiu a acotar um pouco isso do latino-americano que não lhes digo que está resolvendo nada nada disso em termos de que é isso porque é uma questão que nem os latino-americanos se acuerdan que é ser latino-americanos latino-americanos de Paraguai brasileiro-argentino uruguai ninguém se pone de acordo que é ser latino-americanos há várias então me parece fundamental esse esforço porque a partir de estes esforços o que talvez ganemos e ampliemos essa discussão no sentido de interseccional que seja latino-americanos intercultural que seja latino-americanos comparativos que também seja latino-americanos ou seja todos esses campos de força que seja então a palavra que me vem no sentido clave é latino-americano nada mais como uma primeira toda toda minha bibliografia pode ser latino-americana é isso o que vai definir que a tese seja latino-americanista os autores ou as teorias latino-americanas o que vai definir não sei mas sim o levantamento que fizeram me ajuda muito a repensar um pouco essas 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 situações e essas condições em termos de proposta porque isso se expressa também acho que um de vocês disse se expressa os processos de admissão de estudantes quando estamos falando de admissão de estudantes que é quem é aquel ou aquéia ou é quem se define de alguma forma presenta um projeto que seja latino-americano de tal forma que elegy a poder acoger eu acho que essas são de alguma maneira essas definições ou essas discussões têm sua incidência não só no curso em si mas em quem vai ingressar ao curso que me parece o mais importante também bom não sei se contribuiu ou não mas isso é o que de alguma maneira me interpelou as presentações tanto de Cris como de Laura graças obrigado Aniba bom um pouco mais de dúvidas então para a gente continuar pensando né mas eu acho que nesse momento é muito saudável que a gente tenha mais dúvidas do que certezas porque as certezas às vezes são muito simplificadoras né e eu acho que a gente está gestando uma identidade um caráter próprio do Iela que vai pouco a pouco amadurecendo né bom a Karina faz aqui uma pergunta os projetos já vêm escritos dentro de cada linha porém se a banca percebe que o projeto está mais inclinado a outra linha como vocês procedem é na verdade Karina a gente começou a trabalhar o processo de seleção por linha há pouco tempo então não sei se Laura Matos também quer comentar é uma experiência recente eu não participei da última seleção não sei se houve algum caso porque antes era muito direcionado para o orientador ou orientadora agora é por linha então é uma experiência nova a gente vai ter que aprender a lidar com ela também não sei se Laura quer comentar isso na seleção a gente começou a gente percebeu que tinha trabalhos que vem dessa pergunta mesmo que a Laura Fortes trouxe que é a questão teórica metodológica ou é a questão do recorte que delimita eu lembro muito bem até inclusive do trabalho da Karina se não me engano a Karina foi uma que pediu carta tanto para a Laura Fortes quanto para mim ela teria a capa de aceite das duas e nós duas uma de linhas diferentes só que se eu não me engano o trabalho da Karina o projeto da Karina era sobre escolas aqui na fronteira só que a questão metodológica que ela queria trabalhar era mais discursiva um pouco diferente do que se trabalhava na linha de fronteiras então por isso acabou realmente indo mais para a linha de trânsitos culturais pensando nessa perspectiva justamente discursiva obrigada Laura aí o André comentou aqui mas era isso mesmo que dizíamos tudo isso é muito difícil e Aníbal disse isso de forma mais complexa e completa espero ter dado a entonação correta bom não sei se mais alguém Ana Luísa está escrevendo vamos não sei se vocês querem alguém Ana Luísa ou demais discentes na sala se quiserem podem falar não tem problema viu bom então enquanto isso tá tem aqui um comentário da Ana Luísa meu trabalho também tive carta de professor de linhas diferentes mas eu estudar as linhas me identifiquei mais com práticas e saberes é é isso eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a delinear melhor também as especificidades dessas linhas né Andréia quer vou te passar a palavra deixa eu só fazer uma propaganda aqui que eu tenho que fazer essa propaganda de youtuber por favor vamos lá assinar o canal assinem o canal apertem o sininho porque segundo a nossa nosso pessoal da comunicação a gente precisa ter 100 inscritos para poder ter uma identidade né para poder dar uma especificidade lá no youtube para o Iela então vamos fazer o esforço de fazer isso para a gente ir pouco a pouco ganhando território digital também né eu queria fazer essa propaganda pronto Andréia terminada a propaganda pode falar por falar em propaganda então Diana eu acho que teve pouca propaganda eu gostaria até que houvesse mais desse novo ciclo pelo que entendi bem de youtube de entrevistas achei fantástico e já estou pensando alguém para não para eu entrevistar para achar alguém que queira entrevistar mais alguém né e fazer a direção de cena seria muito legal ainda não vi essa que já está no ar mas seria muito legal dar continuidade a isso olha eu quero eu quero pegar uma das tantas deixas ricas muito ricas que a Aníbal deu eu quero agradecê-la inclusive para fazer uma bom, enfim talvez seja nada de novo para quem me conhece melhor vocês sabem que eu tenho uma formação e uma lição teórica metodológica materialista marxista que vem sobretudo do Gramsci do Antônio Gramsci que é muito presente na história intelectual aqui na Americana justamente nessa semana e creio de novo graças à pandemia as pessoas estão estamos todos nos reinventando e formas ricas inclusive quase sempre de disseminação das nossas reflexões eu participo da rede da associação brasileira de estudiosos de Gramsci e alguns deles lançaram e eu estou participando também de uma rede latino-americana de estudos granchanos é assustador no bom sentido é fantástico ver como em toda a América Latina muito mais do que na Itália é forte a presença dos estudos sobre Gramsci ou através de Gramsci justamente para abordar os dilemas alguns dos grandes dilemas latino-americanos dilemas políticos culturais étnicos raciais então acho que é aí que está é uma biografia totalmente estrangeira não tem nada de latino-americana mas a aclimação aclimatação desse pensamento está gerando resultados muito, muito ricos então é mais uma coisa que não é garantia de latino uma biografia 100% latino-americana é garantia de latino-americanismo não é também não é eu acho que temos que aprender a usar riqueza daquilo que não é para justamente dar um fermento aos trabalhos que temos temos como tarefa orientar obrigado isso Andréia foi bom você lembrar da entrevista então a segunda propaganda assistam essa entrevista porque foi muito interessante eu pelo menos fiquei muito surpresa foi uma foi realmente muito potente a entrevista e convidá-los convidá-las a fazer isso acho que é um exercício fantástico que a gente pode aproveitar o canal do YouTube para virar tipo um repositório para criar um acervo das temáticas das figuras que sejam interessantes para a gente ouvir para a gente discutir enfim eu acho maravilhoso que mais gente se anime e façam muitas entrevistas e a gente coloca lá no canal sem problema nenhum vamos ver a Laura Fortes quer falar um pouquinho Laura você pode falar me escuro sim me escuro tudo bem sim está meio cortado está ruim está ruim está cortado não é? ah bom eu vou ler então não sei se é a mesma coisa que você escreveu aqui Laura qualquer coisa escreve então que eu leio a Laura escreveu semana que vem começam as lives sobre pesquisas em andamento ótimo então é a terceira propaganda não é nenhuma nem duas três na semana que vem o título da mesa políticas linguísticas e educacionais em espaços multilinguos de fronteira justamente com a Laura Fortes e com a estudante Karina Liv e tem uma convidada também professora Antonieta Megali Megali Tonieta Megali ótimo então está feita a propaganda também é outra coisa que a gente convida vocês a participarem fazerem outras edições de outras quintas-feiras com o que estão fazendo de pesquisa com os estudantes tá? o Aníbal comentou lá atrás esquegram-se permitir escapar del marxismo ortodoxo na América Latina delogram-se después migram pero es un buen punto Andrea aí depois vocês continuam essa conversa vocês dois obrigados bom pessoal então já são quase oito horas alguém quer falar suas palavras finais de hoje seu último comentário se não a gente continua então na próxima semana obrigada por vocês terem feito esse levantamento que foi acho que realmente importante e agora vamos ver como é que a gente projeta isso pra frente né? como é que a gente continua elaborando tudo isso obrigada Cris Laura Andrea obrigada Newton por estar aí por trás ajudando a gente também obrigada até quinta-feira que vem e aí e aí E aí